Foi com muita alegria que a apresentadora e idealizadora do programa Por Você, Maíta Teixeira, recebeu parceiros e amigos para a comemoração dos 15 anos do programa. Nós queremos parabenizá-la por conseguir durante 16 anos, 15 anos, promover a saúde. Hoje, o seu programa tem um conteúdo que é de importância para todos nós e é por isso que ele está no ar há tanto tempo. Muitas atrações fizeram parte dessa noite de festa e o estúdio de dança Adriana Manzano, da cidade de Bastos, fez uma belíssima apresentação que encantou os convidados. O evento contou com parceiros e convidados de toda a região, que fizeram questão de deixar seu recado e falar da importância do programa. O programa da Maíta realmente é uma coisa fantástica, porque ela faz o que o país deveria fazer há muito tempo, fazer a prevenção, não ficar doentes. Então, o programa dela propicia para a população ter exemplos de como fazer para cuidar da sua saúde. Na verdade, junto com a Maíta, a gente completa dois anos agora. E, para nós, é uma satisfação muito grande estar aqui nesses 15 anos do programa, porque, na verdade, esse sucesso foi construído. Então, fazer parte desses últimos dois anos abre uma perspectiva para os próximos 15, participando junto com a Maíta desses sucessos que ela construiu. Eu sempre prestigiei a Maíta, sempre apoiei, porque é fundamental que as pessoas, e o programa dela faz muito isso, porque o programa dela vai à casa da pessoa, divulgar a importância de se cuidar. Eu costumava dizer, quando eu fazia mais palestras, que na fase inicial, que é curável, o câncer não dói, não se manifesta. Então, tem pessoas que acham que está tudo bem, porque não sentem nada. Isso pode não corresponder a uma realidade. E nós sempre batemos, todas as vezes que eu venho gravar com a Maíta, que a gente vai discutir alguma coisa, a gente sempre chama a atenção da importância de, mesmo vocês estando se sentindo bem, não esquecer de fazer os seus exames periódicos. É um programa muito ilustrativo, e que beneficia muito todos os telespectadores. E nós viemos da cidade de Marília para prestigiar essa festa maravilhosa, que faz parte do calendário da Maíta, e dos nossos calendários, né? É uma receita por se manter durante 15 anos, um programa semanalmente, com toda essa audiência, e a Maíta mostrando o bem-estar, tudo isso apresentando a todos, com certeza é um sucesso, e Maíta, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e podemos estar com você mais um ano, e esperamos estar muito mais vezes. Bom, a Maíta, ela é importantíssima na nossa vida, na nossa carreira, cada semana ela dá oportunidade para a gente, para a gente levar alguma coisa diferente para as pessoas, para a gente mostrar que a nutrição também pode ser gostosa, e por todas as mensagens que a gente consegue deixar para as pessoas também. Feliz por 15 anos de programa, Maíta? Muito feliz, feliz por 15 anos de programa, feliz por estar reunindo aqui amigos, feliz pelos parceiros, feliz por tudo, e muito feliz mesmo. A animação ficou por conta do cantor Ricardo Bombada, que deixou os convidados impressionados. Qual a importância do Por Você na grade de programação do SBT Interior? Para aquele público, que não tem acesso a um médico, que não tem acesso a uma instrução, a internet, etc. Ele consegue se informar gratuitamente, com profissionais altamente qualificados, com garantia da informação, não por você. Então, eu acho que o programa, ele é uma prestação de serviço para a comunidade, para os telespectadores do SBT Interior. A Maíta, o programa tem sido cada vez mais perguntado pelo mercado de Presidente Prudente, então a gente percebe que esse movimento tem sido muito bem aceito no nosso mercado. E a Maíta está de parabéns pelos 15 anos do seu programa, e a áudio e comunicação é uma grande parceira. Os nossos clientes têm gostado muito do seu retorno, que têm tido os resultados. Então, ficam nossos parabéns para a Maíta e para o SBT. É um prazer nós estarmos aqui, juntamente com o Nassar, e o nosso gerente comercial da PET. Uma parceria que está dando certo. Tenho certeza absoluta que muitos outros 15 anos virão. É um prazer eu poder estar aqui representando a Revista Chique. Particularmente conheci a Maíta há dois anos atrás. Ficamos amigas, tenho um carinho enorme por ela. Ela esteve presente em um evento meu, e hoje eu pude estar aqui compartilhando com ela esse momento de 15 anos. Seu programa maravilhoso leva saúde e belas informações.